Música Senhores deputados, muito boa tarde. Havendo o coro regimental e com amparo no parágrafo 1º do artigo 125 do Regimento Interno e de acordo com o ato da presidência de número 025 DL de 2023, declaro abertos os trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Ética e Decordo Parlamentar referente à primeira e à segunda sessões legislativas da vigésima legislatura. Em cumprimento ao Regimento Interno, abro as inscrições para os cargos de presidente e de vice-presidente desta comissão. Senhores deputados, suspendo a reunião por até dois minutos para que haja registro de chapa ou chapas para concorrer à presidência e à vice-presidência. Deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, eu sugiro aqui o nome do deputado Valnei para presidente. Se ninguém quiser assumir de vice, eu estou aqui à disposição também. Então já tem uma chapa registrada. Há uma chapa já registrada. Candidado deputado Valnei Weber, presidente, deputado Fabiano da Luz de vice. Mais algum deputado? A minha. Presidente, Sargento Lima. Deputado Sargento Lima, na condição de? Presidente. Presidente. Senhor deputado, mais algum deputado que ele se inscrever? Então, nós vamos proceder da seguinte forma. Como há uma chapa completa e a outra incompleta, nós vamos votar por cargo. Perfeito? Então, primeiro nós vamos votar o cargo de presidente e depois o cargo de vice-presidente. Começa, então, o deputado Sargento Lima, como vota a vossa excelência? Sargento Lima. Deputado Sérgio Mota, como vota a vossa excelência? Deputado Valnei Weber. Deputado Fabiano da Luz, como vota a vossa excelência? Deputado Valnei Weber. Deputado Valnei Weber, como vota a vossa excelência? Deputado Valnei Weber. Deputado Marcos Vieira, também vota deputado Valnei Weber. Nós temos quatro votos em favor de Valnei Weber e um voto em favor de Sargento Lima. Então, declaro eleito para presidente desta comissão o deputado Valnei Weber. E como sua excelência já foi eleito, dou por empossado e sendo a cadeira para que ele possa fazer a eleição do vice-presidente. Parabéns, deputado Valnei Weber. Deputado Valnei Weber. Bom, primeiramente, quero aqui agradecer, respeitar o nobre colega Sargento Lima, a que a democracia é desta forma. Então, parabenizar pela coragem de colocar numa exposição também. E assim, logo, muitos não têm coragem. Então, Sargento Lima, quero parabenizá-lo pelo empenho e tal. Enfim, pelo respeito também que o senhor tem pela minha pessoa, da mesma forma que tem pela sua. Então, muito obrigado. Agradecer aos novos colegas pelo depósito da confiança em me dar a oportunidade de presidir essa comissão. Comissão essa que eu tenho dito sempre que é bom a gente não trabalhar nela. Porque quando surgir o trabalho de forma efetiva nesta comissão, é porque problema na casa existe. E aí a gente tem que trabalhar para minimizar, através do diálogo, sempre encontrar a melhor solução. E também buscar com que essa casa sempre se encontre no maior nível de harmonia possível. Esse eu tenho certeza que vai ser também a minha missão, meu objetivo, e vou trabalhar dessa forma. Então, muito obrigado a todos pelo apoio e a confiança depositada. Dando continuidade, então, eu continuo colocando em votação, não havendo mais nome inscrito, pretendente para vice-presidente, temos um único nome, deputado Fabiano da Luz, que se coloca para vice-presidente desta casa. Então, coloco em votação, dá a aprovação do seu nome. Deputado, começando, deputado Sargento Lima. Abstenção. Deputado, vamos pela sequência aqui, Marcos Vieira. Voto Fabiano da Luz. Deputado Sérgio Mota, como vota? Fabiano da Luz, seu presidente. Deputado Fabiano da Luz, como vota? Voto Fabiano da Luz. Deputado Marquito, que acaba de chegar, minha saudação a você também. E está, nesse momento, em votação o nome, a vice-presidente desta comissão, e o nome disponível da chapa inscrita é Fabiano da Luz. Como é que vota o nome, deputado? Eu voto no deputado Fabiano da Luz. Muito bem. Então, deputado Volney Weber, presidente, já então, também vota Fabiano da Luz. Então, temos aqui uma abstenção, deputado Sargento Lima, e um, dois, três, quatro, cinco votos favoráveis ao nome de Fabiano da Luz. Então, decreto também, como vice-presidente, deputado Fabiano da Luz. E também já empossado, né? Então, declarado empossado, deputado Fabiano da Luz. E que tenhamos aí um grande trabalho. Então, nesse momento, eu abro a palavra aos membros, colegas, né? Colocações. Pelote, senhor presidente. Sim, deputado Marcos Vieira, com a palavra. Senhor presidente, deputado Volney Weber, vice-presidente, deputado Fabiano da Luz. Quero também aproveitar a oportunidade de cumprimentar nominalmente o deputado Sargento Lima, deputado Marquito, deputado Sérgio Motta, e dizer que nós, deputados, junto com mais três deputados, façamos parte de uma das mais importantes comissões permanentes desta Casa, que é a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. é muito importante, até porque, se eventualmente formos instados a trabalhar num processo de julgamento de algum colega, é realmente algo muito, muito difícil. É que tenhamos todos a benção de Deus, no sentido de que estejamos sempre iluminados no transcorrer dos nossos trabalhos nesses próximos dois anos nesta comissão. Parabéns, deputado Volney. Parabéns, deputado Fabiano. A palavra aberta ainda. Deputado Sérgio Motta. Parabéns pela vossa excelência aí, pela presidência. Tenho certeza que vai conduzir aí com muita justiça, né? Como já foi falado, esperamos que não venha nenhum pleito para cá, mas se vier, tenho certeza que vossa excelência e também o vice-presidente dessa comissão, Fabiano da Luz, vai conduzir com muita justiça. Parabenizar, então, a todos, deputado Marcos Vieira, deputado Sargento Lima, deputado Maquito, e vamos ao trabalho. Deus abençoe. Isso aí. Tranquilo. Não havendo mais quem queira usar da palavra, cabe a nós aqui discutirmos, em acordo aqui, o dia das reuniões. Por ser uma comissão diferenciada, onde não temos as demandas com frequência, e quando as demandas aparecem, são sem datas, né? Muitas vezes elas aparecem de uma hora para outra, coisa parecida. Então, eu sugiro aqui, aí lógico, fica na avaliação dos nobres colegas, eu sugiro que, quando dá demanda, levar ao conhecimento dos colegas membros, né? E aí sim, nós definirmos, junto com a casa, assessoria, a data e a hora da nossa reunião. Se assim for, se vocês entenderem que sim. Então, acordado desta forma, então, não havendo mais demandas nesta reunião do dia de hoje, uma reunião de instalação, e aí, lógico, de combinar data e hora de reunião, e convocação para a próxima reunião, que, num primeiro momento, eu não vejo necessidade. Então, declaro encerrado, e assim que as demandas aparecerem, a gente convoca os colegas. Beleza? Um grande abraço, uma boa tarde, que Deus nos abençoe. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma